A Copa do Mundo está chegando e todo torcedor apaixonado pela seleção já está ansioso para assistir os Jogos do Brasil. E para quem não quer ficar em casa, não faltam opções para acompanhar as partidas. Muitos estabelecimentos estão com programação diferenciada nos Jogos do Brasil. Este pub que fica em Casa Forte, zona norte da cidade, já está bem decorado em homenagem à seleção. A gente está fazendo aqui bolão, vai ter bolão com premiações, brincadeiras, quiz, chute a gol também. Tudo isso, quem for acertando vai ganhando a premiação. Além de promoções, drink especial com as cores do Brasil, para que as pessoas possam brindar, tomar junto. Então a gente preparou um ambiente bem legal mesmo. Além de também, após jogo, a gente vai ter banda de rock ao vivo. Para quem busca exibições abertas ao público, o bairro do Recife é uma boa opção. Uma grande estrutura está sendo montada no Cais da Alfândega, em uma festa promovida por uma indústria de bebidas. Por enquanto, muito trabalho para que tudo fique pronto no domingo. A gente está com a programação definida até as oitavas, a gente acredita que o Brasil vai avançar, mas tem todo um planejamento. Então até as oitavas está garantido que o evento vai acontecer. Para quem não lembra, este é o mesmo local onde funcionou a FIFA FanFest, que exibiu todos os jogos da Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil. Dessa vez, o Mundial é lá na Rússia, mas a empolgação por aqui é a mesma. Mais de 10 mil pessoas são esperadas em cada jogo da seleção. A estrutura conta ainda com 4 bares, 12 minibares e 30 ambulantes que vão circular no local. Apresentações musicais também estão programadas. Lembrando que copos e garrafas de vidro não entram no espaço. Menores de 14 anos só podem ter acesso acompanhados dos responsáveis ou com autorização por escrito. A segurança vai ficar por conta das polícias militar, civil, guarda municipal do Recife, além de seguranças particulares. Ambulâncias, posto médico e bombeiros também ficam à disposição da torcida. Os portadores de necessidades especiais também têm lugar garantido bem em frente ao palco. Agora é se preparar, escolher o lugar e torcer. A expectativa é que a gente consiga reunir os torcedores que vão estar assistindo a Copa do Mundo e possam celebrar, junto com a seleção brasileira, bons momentos que a Copa traz.